E aí clã, Xandão aqui de novo, hoje a gente vai dar continuidade no Little Nightmares ou Pequenos Pesadelos, capítulo 3, no último episódio a gente se deparou com um cozinheiro, a gente chegou na cozinha, a gente já pode escutar ele amolando a faca, e a gente também descobriu que o que eles cozinham tanto é tudo criança, ali tem um peixe, mas o... vixi, ele não me viu, então tá tudo certo, olha como ele vem, olha como ele vem, ele ainda não me viu, ele ainda não me viu, passamos pela cozinha rapidamente, olha que beleza, ó. Vamos aqui acender... Beleza que é... O rapaz ali, é meio esquisito né, eles parecem ser meio gordinhos e ao mesmo tempo é como se estivessem vestindo uma roupa, é como se fosse o corpo deles mesmo. Olha que bela cozinha... Olha que bela cozinha... O bicho tá passando mal hein, olha... Tô quase ficando com dó... Ah... Beleza... Vamos subir aqui... Muito tranquilo, até então... Será que dá para ir para lá? Talvez... E eu quero isso para minha vida? Eu não vou conseguir... Vamos... Vamos... Às vezes depois tem que ir lá... Certo, o banheiro mais esquisito que eu já vi... Dois vasos, como isso funciona né... Aí ó... Mais uma velhinha aí no sapato... Beleza... Aqui tem uma escadinha... Vamos para cá... Parece que eu me esqueci dos comandos... Ó cara... Acorda... Ixi... Acordou hein... Vou ficar quietinho aqui... Oh... Que beleza... Ah... Certeza que isso é uma... Uma espécie de armadura... Vamos lá... Escalando... Eu não sei o que eu estou fazendo... Eu só sei que a gente está indo... Morri? Não... Ok... Talvez eu tenha que... Pular nesse cabo... Talvez... Talvez... Ah... Acho que eu não tinha que fazer nada... Não era só acordar ele hein... Mas tudo bem... Voltamos ao banheiro... É... Seguiro... Ah... Ah... Aqui... Ah... Aqui a chave. Aqui a chave. Até agora nós temos a chave, e ali tem o cara cozinhando. Não, olha para o outro lado. Eu só vi um deles, viu? Eu não vi o outro não. Está vendo ali o ponto da massa? Ah, droga. Não, olha para o outro lado. Ah, me pegou. Para quem duvida que eles cozinham as crianças, está aí. Vai para o forno. Aqui a chave estava diante dos meus olhos e eu não desconfiei onde estava. Que burrice. Ok. Depois de algum custo eu consegui superar a cozinha. Também chegamos em uma área muito, muito assiada, né? Muito higiene. Aqui tem um moedor de carne. Máquina de fazer linguiça, certo? Elevadorzinho de carga, subiu. Tem as peças de carne aqui. E aí, vamos lá. e vamos lá o que tem que fazer aqui gente dá a sensação de que dá para subir acender a lamparina primeiro liberou mais um pouquinho ok talvez não tenha que vir para cá né talvez seja outro lugar que tem que ir a gente achou um dos bifes botou a carne aqui ó um belo pedação de carne ali ó tem mais um ali jogar dois de uma vez né vamos ver se só dois mesmo fazer mais umas duas linguiças vamos no próximo na próxima vamos lá para ir na gente parar tá indo aí pelo caminho só barulho de máquinas sinistrão eu acho que não é só criança que eles fazem porque tem corpos muito muito grandes eu tô vendo como isso vai tá se desenhando exatamente como eu suspeitei tem que entrar aí logo aqui hum você fica para buscar alguma coisa né não é só para chacoalhar ah o queijão a cara dele faz um sei lá que que parece isso vai mais para lá cara talvez talvez eu tenho que ir para o elevador né enquanto ele está ali isso já ficou meio contrariado parece vamos ficar escondidinho aqui ó subiu a gente tem que descolar mais alguma chave a gente tem que descolar mais alguma chave ok será que eu tenho que voltar ali tomara que não né credo ah é uma máscara olha escoçando por debaixo é o coração batendo ali a chave que eu preciso se isso não chamar atenção dele nada mais chama vaza 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 O que você está fazendo, cara? Aê! Acho que está bom, né? Quebrar uma estatua... Já serve como jogo salvo. Vocês curtiram isso aí, pessoal? Eu espero que sim, eu vou parando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima parte e viva a amizade! Tchau! 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 Tchau!